Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez e olha nós aqui com o No Rest for the Wicked, né? Vocês tinham comentado, pô, Kalil, e aí? Parou ou não parou não, mano? Paramos não! De jeito nenhum, tá ligado? Acontece que realmente surgiram outras prioridades e tal, e a gente teve que dar atenção a elas, né? Teve o lançamento aí de Stellar Blade e tal, mas, mano, tamo aí de volta. Terça, quinta, domingo, voltamos com conteúdos de estreia, né? Com várias horas pra que vocês possam curtir como se fosse uma live, já que as lives não acontecem nesses dias. Pessoal, seguinte, deixa eu explicar uma parada pra vocês. Nós estamos no Hotfix número 16, eu ia falar, número 6, né? E, galera, melhorou muito o game. A performance dele é outra coisa. Vocês estão vendo que eu tô na cidade e olha ali em cima, perto da cabeça do personagem no canto superior esquerdo. Tá vendo ali? Pois é, mano, tá 60 frames, tem algumas quedinhas ainda, mas, no geral, tá muito, tipo assim, muito superior ao que nós estávamos vendo anteriormente, tá? Então, vamos continuar aqui. Só pra que vocês saibam, no último episódio, pessoal, a gente realmente zerou o primeiro capítulo, que é o conteúdo do Early Access, né? Do acesso antecipado. Então, agora, o que nós temos que fazer é o Endgame, explorar e assim por diante, tá bom? É o que nós vamos fazer. Tô tentando entender um pouquinho melhor do jogo. Vou mostrar pra vocês a minha casa, mano. É, comprei a minha casa, finalmente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui a casa do Liu. Não tem nada ainda, tá? Eu acabei de comprar ela, tenho que colocar as coisas aqui ainda e tal. Mas, mano, tá aqui, ó. Minha própria casa dentro do game. Dois andar, bonitinho. Se eu quiser fazer algum rango aqui, eu já posso fazer. Aí eu vou lotar aqui, mano, de baú. Vou colocar um monte de coisa. Ó, aqui em cima parece que tem mão lance também. Ó, dá pra colocar umas par de coisas aqui, né? Por hora, eu não vou focar nisso. Mas... Sei lá, vai aqui, né? Mas vou pegando também coisas como... Como é que fala, velho? É madeira, esse tipo de coisa. Eu aprendi como coletar. E vou estar buscando tudo. Ó, e as coisas vão acontecendo. Tá bom, vamos dar o recado pro Will. Que é o filho do Ferreira. Ó, já aprendi também a trocar de arma, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Ó. É, mano. Peguei um monte de coisa. Ó, esses itens aqui especiais do próprio Seren, ó. Só que eu preciso ter nível, né? O meu personagem, ele tá no nível 14. E agora tudo que eu tenho pego, de bom, aparentemente só dá pra usar no nível 21, né? Do nível 21 pra frente. Então, beleza. Vamos lá. Essa islação vai ser curada, monstro. Seren. Eu vou dizer. Eu dei uma upada também aqui no ferreiro. Talvez agora eu consiga construir a armadura, tá, pessoal? Deixa eu ver o... Até que a coca na forja está pronta, por color só. Eu, eu tenho que dizer com o que perto eu posso estar com ela. Então, você tempera e quente, tempera e quente, enquanto você trabalha com a anvil. Eu prefiro um anvil do double-piked anvil, com um baixo arco. Tá. Olha aí, fornalha. Cara, eu não tinha acesso a isso. Não sei nem o que isso faz, mano. De verdade, mano. Bom dia para você. Reparar. Olá, velho amigo. Olha aí, mano. Agora ele já tem disponível algumas coisas para mim, ó. Nada disso estava disponível antes de eu dar uma upada nele, tá ligado? Projeto, corta-língua, armadura de ursante ousado. Não sei o que que é. Mas a questão é que eu ainda não sei aonde fazer. Eu achei que ia liberar aqui uma opção para fazer. Mas aparentemente não. Ó, isso aqui é um traje completo, tá, pessoal? Tá vendo aí, ó? É um traje completo, mas eu não vou usar agora. Ó, tem algumas armas novas também, da qual eu não posso... Ó... Me formar nesse lingote de ferro. Isso é bom. Porque mais um desse eu consigo aprimorar um pouquinho mais a minha arma principal. Ó. Ah, droga. Não tenho grana. Vamos vender umas paradas aqui. Coisas que eu não estou usando. Agora vai. Legal. Agora pata de urso, lingote de prata, para poder upar um pouco mais, se eu quiser, né? Tudo bem. Eu só queria saber, mano. Pera aí. Aqui, ó. Aí, galera. Ó, aqui que eu uso a bigorna, ó. Para poder construir. Lembra aquele traje que eu falei para vocês que eu estava querendo? Olha aí, mano. Ah, legal, mano. Legal. Eu preciso de couro artesanal. Couro artesanal. Se pá. Tem umas mina aqui que vende. Olha a chuva, mano. Como está bonito. Galera, quem estiver assistindo a live, se quiser e se puder, assista em 4K. Couro artesanal. Olha aí. 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 Beleza. Para construir a luva. Lingote de cobre. Acho que eu não botei dinheiro, mano. Vamos lá. Não, não tenho. Precisa de 48 moedas. Tá. Mas vai dar um jeito. Tem uns bagulho aqui que aparentemente é tão bom. Nada cansa como steel. Legal. Olá, old friend. Legal. Aí agora só me faltam as calças. Que daí eu preciso de rim de lobo e tal. E tudo isso aqui eu sei onde pegar depois. Então vamos lá. Vamos ver qual é que é. Olha lá, mano. Estilosão ou não? Pega, moleque. Claro que os itens que eu estou utilizando aparentemente são bem melhores, né? Mas eu coloquei só para fazer graça mesmo. Só para ver como é que era, né? Olha lá. Beleza. Nada cansa como steel. Beleza. Vamos dar um rolê. Cara, a chuva está muito bonita. Olha lá. Ele dá ainda umas engasgadas, viu? Foi para 20 fps. Mas no geral está muito melhor. Dentro da cidade não atingir acima de 50 nem ferrando. Cara, o barulho dos lobos. Olha, pessoal. A sensação que eu tenho é de estar jogando um gote. Sério mesmo. Eu não sei que ano vai sair esse jogo, mano. Mas quando ele sair, eu tenho certeza que ele vai estar perfeito. Saca? Olha, engasgou, está vendo? Eu tenho certeza que ele vai estar perfeito, mano. E quando isso acontecer, mano, com todos os capítulos disponíveis, com tudo que... Mano, isso aqui, se não for gote, ele vai concorrer. Não tem como, mano. É muito bom. Concorda? Comenta aí. Se não concorda também, comenta. Está tudo bem, não tem problema. Ó, agora eu estou... Estou lenhador. Tudo quanto é árvore que eu estou encontrando, eu estou quebrando. Porque agora eu sei a importância disso, galera. E eu não tinha noção. Está ligado? Eu não tinha noção mesmo. E elas vão dando respawn depois de um tempo. Eu não tinha noção. Dá uma descansada rápida aqui, só para poder depois voltar para cá se eu morrer ali na frente. Mano, aqui embaixo tem um inimigo. Que eu não consegui derrotar ele até agora, galera. Aquele bicho ali, ó. Pensa num bagulho que dá um dano absurdo. E eu não posso ficar arriscando em morrer ou não. Porque a experiência vai embora. Vocês estão ligados, né? Cada vez que você morre aqui, você perde XP, velho. Eu vou voltar com as coisas que eu tinha antes. Porque elas são bem importantes para mim. Vamos ver se já respawnou um boss aqui. Acho que já. Vamos ver. Não, não respawnou. Vira e mexe aqui e respawno um boss, tá? Fica a dica. Eu quero dar uma revisitada em toda aquela área inicial do game. Porque cada vez... Galera, você tem uma coisa que os desenvolvedores prometeram. E é real. É o lance de que cada vez que você volta para um lugar, está rolando uma parada diferente. E isso é verdade, meu. Sem inimigos por aqui, por enquanto. Árvore. E aí Vamos lá. Aqui eu já quebrei algumas árvores, mas elas não deram respawn ainda. Vai ter alguma coisa aqui? Não. Isso aqui é lá no comecinho do jogo, vocês se lembram? Não sei se é estranho, não sei se é bom, mas até agora os inimigos não estão aparecendo. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu preciso. Tudo isso aqui é para a opacidade, tá? Será que ele vem, mano? Veio, veio, veio. Opa! Ah, caliu. Ah, ele sobe? Não, não sobe. Ainda bem que sobe aqui rapidinho, porque senão acaba a estamina e eu vou para o saco. Droga, não tem como subir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá Ué, mano, cadê os inimigos, velho? É, realmente É aquilo que eu falei pra vocês Cada vez que a gente vem pra um lugar, tá diferente Porque até então Olha lá, o primeiro inimigo que apareceu Até então, todo lugar que eu vou tem inimigo Agora aqui não apareceu Mas agora apareceu dois ali já Aí, tá normal Achei que tava zoado por algum motivo Sei lá, mano Morri Morri Tá, então tem inimigo Tem inimigo, vambora Não tem problema Só tenho que tomar cuidado, galera Porque a experiência cai, mano Isso é o que me deixa full Ainda não me acostumei com isso No jogo Perder a experiência Cada vez que você morre, tá ligado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dessa vez eu vou tentar Fazer um cochilo Ali próximo dos caras Pra que se eu morrer Eu tenha como voltar rapidinho Eu não tenho mais espaço aqui Tudo bem Ó, aqui Eu tenho um lugar pra poder Spawnar depois Se eu precisar Beleza Beleza E aqueles soldados ali Que eu morri São soldados merdinha, cara Só que eu vacilei mesmo Fecharam Peraí Será que fecharam mesmo? Fecharam Servir de você tomar café, galera? E aí E aí E aí E aí Tô tomando um cafezinho bem gostoso aqui Vamo lá Tá brincando Ai Que isso jogo Ó Pegar umas luvas da hora Deve pegar uma espada de gelo também né Perfeito Essa espada elétrica que eu tô usando É legal Mas eu acho que nada mais eficiente que a de gelo A de gelo vai deixando os caras Obviamente congelados Lentos Isso ajuda demais né Já me viu Sai 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 Nossa morri mano Aquele filho da mãe ali Toma Com essa bestinha que eles usam Arrebenta com a gente Galera fui testar ali o O endgame ali Um lugar muito doido Onde a gente vai pra enfrentar uns desafios Meu Deus do céu Galera Eu preciso melhorar muito o meu jogo ainda Que lá o bagulho é bravo Depois eu vou mostrar pra vocês Onde eu vou mostrar pra vocês Me deu um elmo novo O bom de enfrentar essas bruxinhas é isso Agora O maluco que tá ali em cima na frente Não é legal enfrentar não Ó Aquele maluco ali Ó o lobinho Caramba o lobinho É eles que dão o rim de lobo Garra lá Puta lá ó Mano Olha a vida Viram? O que eu falei que é perigo Ó mano eu não consigo Não cara Ô Kalil Obrigado Ó e eu tomei o dano ainda É muito roubado Aquele bicho ali é muito roubado E tem mais um aqui em cima Só que isso daqui eu acho que é menor Ainda causa dano Nossa mano Beleza Mas ó a minha vida Ó mas ganhamos um bagulho doido Me gera não sei do que é isso É a arma Olha aí Brabo né O que é isso? É isso aí O que é isso? Beleza Importante Então entenda galera Que tipo, pra você subir de nível Você não pode ficar morrendo Cada vez que você morre Meu irmão Você tá enrolado Nossa, tomei um dano Inútil aqui, besteira Por besteira Calma Ó, uma espada nova Só que eu não tenho Nada pra poder Mano, vai embora você Sinto muito Acho que nem é espada É uma adaga isso aqui A hora que eu conseguir chegar no nível 21 Aí eu tô suave Porque daí eu vou pegar as melhores armas Os melhores tudo Receba 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 Toma Chave do armazém Onde que eu encontrar isso Onde que eu encontrar isso Opa Opa Ai, calia Ai, calia Ai, calia Tome Ó Pera aí Pera aí, cara Eu preciso depois colocar tudo isso aqui em outro lugar, mano Definitivamente eu preciso colocar tudo isso aqui em outro lugar Terra apodrecida Ó Tenho que ter 42 de força pra poder usar ela Tudo bem E aí Preciso abrir mais um lance ali embaixo. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Sai, 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 sai. O que é isso aqui? É uma calça? Cara, é uma calça. Aqui eu tô... Aqui eu tô usando, tá de buenas. Puta merda, olha isso aqui. Vai, vai que... Não muda muita coisa, não. Muda nada, na verdade. O que eu tô usando é até mais importante. Mais interessante. Fome. Fome. Cara, toda hora tá vindo calça. Parece que é bonitona. Mas não tem atributo. Ô tristeza. Perdão, galera. Desculpa. Deixa eu ver se eu tô usando... Vou tirar de qualidade máxima. Colocar em qualidade. Só pra ver se dá uma tunada. Cara, basicamente voltamos. Vamos... Opa? Não, não. Ó, onde a gente estava inicialmente. Beleza, ninguém. Mano, eu tô quase subindo de nível, mano. Eu não vou enfrentar aquele maluco ali, não vou. Porque eu sei que ele vai arrebentar comigo e eu vou perder XP. Ó, voltamos, tá vendo? Eu vou pra sacramento entregar as coisas que eu tenho. E aí seguir caminho contrário. Tudo pra upar, tá, galera? Os frames gritando. Bora. Ó, tem missõezinhas. Tem missõezinhas, galera. Diária, tá ligado? Não. Não é isso. Não quero isso. Tchau. Ó, tem desafios pra gente poder fazer. Conclua três projetos de construção. Assassine... Assassine, sacador da droga, tristeza. Eu não faço justiça com o meu objetivo. Conclua cinco recompensas. É, da semana, né? Conclua uma jornada nas criptas Serim. Ai, ai, ai. Olha, mano, as recompensas, velho. Colete cinco lingotes de prata. Puta, não faço ideia onde a gente vai arranjar isso. Mas, ó. Olha. Mate cinco inimigos usando só os punhos. Rapaz. Apare com sucesso dez vezes. Colete uma brasa celeste. Pô, mano. Esse de... Matar, assim, com a mão... Não deve ser tão cruel, não. Principalmente onde a gente tava, né? Que tinha os inimigos mais mequetraps. Ó, projetos em construção, galera. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vou ajudar essas minas aqui. Boa. Tá vendo lá? 59 minutos. Eu posso voltar lá e ver o que tá rolando. Taverna. Forja. Armas e armaduras mais avançadas. Tá bom. Pouco a pouco a gente vai dando um jeito na cidade. Ó, o cara tem uns bagulho pra gente poder comprar pra pôr em casa. Ó, inclusive forja também. Legal. Legal. Mano, eu acho que eu vou tentar bater em cinco caras lá, mano. Com as mãos, tá ligado? Vou apanhar pra uma desgraça, mas... Tem umas paradas pra vender pro senhor. Ó. Olha aí, mano. Tem algumas que é importante que eu deixe guardadas, cara. Tive essas armaduras aqui do serinho. Queria muito usar elas. Oh, peraí, 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 peraí. Peraí, moça, peraí, peraí. Nós já troco uma ideia aqui. Ah, eu não posso. Tá bom. Voltemos a trocar essa ideia, então. Então, vamos. Conta um corte de dano pestilento ao receber dano, pô, isso aqui é importante. Beleza. Oh, não é? Bola! Bola! Você não me lembra? Não me lembra. Ó, o tio vende uns bagulho pra gente poder colocar na casa também. Caras, eu acho que eu vou meter o doido, mano. Eu acho que eu vou tentar bater na galera desarmada. A chance de sucesso é quase nula. Deixa eu ver onde eu tô. Mas ainda assim eu acho que eu tô afim de experimentar. Área rural? Área rural? Que louco! Bom, galera. Vamos lá. Eu vou tentar, mano. Nossa, que engasgada monstra! Aguenta aí, joguinho. Ainda falta otimização, cara. Melhorou muito, mas ainda falta. Ó, 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 vocês viram? Beleza. Vou fazer o seguinte, então. Esse cara aqui vai ser o primeiro que eu vou tentar. Nossa, quase não tira vida, mano. Nossa. Cara, é complicado. Tem que matar cinco, assim? Não. É. Não. 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 É. Não. Para aí. Não. Não. Cara, que dificuldade, mano. Tipo, dá mano, mas tem que ter paciência, tá ligado? Ó o lobo, caiu! Desafio, hein? Nossa, só ia, mano. Morreu. Vem na mão, olha lá. Matamos um. Rapaz, isso é desonesto, mano. Será que matar a ratinha também conta? Puta merda. Matei, mas não era bem isso. Não, não era bem. Nossa, o bagulho é desonesto ali embaixo, Cisílio. Caramba. 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 O que é isso? Você não é o mais alto! 2 Então eu acho, cara, que eu posso meter um espadão assim, ó, mas aí depois, matar eles na porrada. Olha lá, ó. Boa, mano. Olha aí eu sofrendo, hein. Só meter o espadão uma vez. A regra é matar na porrada, entendeu? Não necessariamente eu preciso arrancar a vida dele toda na porrada. Interessante, interessante. Agora ficou mais satisfatório. É bom pegar, porque eu vou precisar apalpar depois. Que vai ter inimigo, mano. Não! Caramba! Cara, como o jogo tá sofrendo, mano. Ó! Tá caindo muito os frames. A impressão que dá é como se os caras tivessem otimizado uma parte do jogo e outra parte não. Não, não, não! Não, Calil! Espada não! Morreu. Dá pra ter matado ele na porrada. Ó, aqui tá sofrendo, mano. Não, 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 não. Tá. Na porrada. Vai contar. Mais um, mano. Mais um que a gente pegar já era. Já ganhamos aquele traje bonitão. Só não sei se eu vou conseguir vestir, né? Tudo ultimamente tá dependendo do meu nível. E meu nível é bem pequeno, é bem fraco ainda. E meu nível é bem pequeno, é bem fraco ainda. Mas, maluco aqui mesmo dá pra brincar. Mete um espadão. Não, cara. Mete um outro espadão. Porrada. Concluímos. Ralar o desafio. Boa, mano. Tô gostando disso aí, hein. Agora, teoricamente, é eu voltar... E pegar minha recompensa com aquele maluco, não? Nossa, bom. Aê, nível 15. Aleluia. No que que eu vou upar? Força, sempre. Pra chegar logo no 42. Chegar logo. Otimista eu tô, né? Investir as coisas mais legais. Poder usar, né? As armas mais legais. Vamos lá. Vamos pra sacramento. Bebão água, galera. Importante. Aê, tiozão. Atualiza, mano. Extermine os infectados rastejantes na pedreira do passo, não sei o que. Tá, beleza. Mas, e aí? Eu venci o bagulho, mano. Ah, eu acho que agora foi, né? Ali, ó. Pra eu pegar, ó. Nossa, tá zoado ali, né? Mas, pera aí. Ué, mano. Talvez é o tempo que você trade naquele assalto para uniforme. Calma, 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 calma. É que eu tô lotado de coisa. Pera aí. Por que eu mato os homens por liberdade, quando você pode ser pagado para fazer isso? É melhor esse mundo. Cara. Eu fiz o desafio, mano. Será que eu já recebi o bagulho? Ó, regalia não. Não é, mano. Não tem nada a ver isso aqui. Será que é aqui? Talvez é o tempo que você trade naquele assalto maluco para uniforme. Ih, rapaz. Sem não, hein, galera. Ah, tá aqui, ó. Pegamos sim, ó. Só que como já imaginávamos, é necessário nível 21. Puta merda. Isso é sacanagem, mano. Bom, é mais uma forma de ganhar item, né? Bom dia, tio. Bom dia, gente. Olha, mano, tudo coisa excelente, mas que eu não tenho acesso. Aumenta a regeneração, aumenta a defesa. Aumenta a defesa, só que ela é bem mais fraca. Bom, beleza. Deixa eu mostrar pra vocês, galera, o lance que eu tava comentando pra vocês, que é insano. No sentido de, uou, que difícil. Ah, mas capaz que eu não consiga mostrar, porque precisa de uma pedra específica. E o Liu não tem mais essa pedra. Nossa, eu queria mostrar muito pra vocês, caras. Será que eu não vou conseguir mostrar, mano? Não, cara. Não sei se vocês lembram, mas tem um lugar aqui, ó. Eu devia ter gravado, mas acabei não conseguindo, saí na correria e... Na verdade, mano, até gravei, só que o jogo me zoou. Tive que cortar no meio do caminho, chegou gente. E quando eu começo a gravar, eu não posso dar atenção pra outra coisa, mano. Aí acabou ferrando minha gravação. Mas, ó, basicamente, mano, eu consegui abrir esse lugar. E olha aí. Aí, aqui você tem alguns desafios pra fazer. Você vem aqui. Oferece uma pedra dessa daqui. Ainda tem, ó. Boa. E aí, meu amigo? Você senta e chora. Vem os melhores itens. Só que, infelizmente... Puta merda. Eu vou morrer ou eu vou voltar longe. Eu esqueci de salvar ali. Vem os melhores itens aqui, tá, galera? Só que o problema é nível pra poder vestir. Olha aí, ó. Cenário lotado de inimigo. Cada hora é um desafio diferente. Esses inimigos, obviamente, eles são bem mais fortes. Ó, já morri, ó. Vai. Vai. Cara, eu não consegui completar nenhum ainda, galera. Nenhum. Sério mesmo. Deixa eu ver esse lance aqui. Tá. Ganhamos armadura. Nossa, velho. Entendeu o que eu quero dizer? Putz, eu não tenho mais... Opa! Volta aqui. Ai! Olha as coisas que eu tô pegando aqui, tá vendo? Os itens desse lugar, galera, são os melhores, na moral Nossa, mano Morri Cara, é muito alto Vamos lá Vamos lá Meu amigo Nossa, morri Difícil, né? Difícil, mano E tipo, os itens que eu tô pegando Tá ficando Tá vendo aí, ó? Ó, a gente pegou essa calça aqui Violenta de braba Já posso até usar, tá vendo, ó? Só que é pesadíssima Vai deixar meu boneco embora Mais bacana Vai deixar... Deixa eu tirar isso aqui pra ver Não muda muito, não Nunca tinha visto essas calças Essa calça em questão Tudo que eu vestir aqui vai ficar pesado Olha como o boneco fica pesado, ó Mas é legal, cara São as melhores coisas, meu A gente vai pegando nesse lugar aqui Só é difícil Pra um Pra um Nossa, mano, tô pegando fogo Olha o tamanho daquela criança ali em cima Ali, ó Só esperando o Liu chegar Olha o que deu aqui Pega Ó, aparentemente só falta o Dito Cujo ali, ó Só que a questão é o que tanto ele pode fazer, né? Nossa Tá, ele sangra Você sangra, bichão Caraca E não ganhou nada dele? Mentira Caraca, não ganhou nada Mentira que eu passei Duvido, mano Vai pra outra parte mais difícil Não é possível Com certeza ela sabia Eu nunca passei, mano Olha lá, ó Olha a cara do encapetado ali, ó Ah, Calil Porra, mano Faltou estamina Não acredito É, galera Difícil, né? Difícil E como eu vou morrendo, 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 morrendo Tipo, eu nunca consigo melhorar Porque o meu nível não sobe Não sobe de jeito nenhum Porque tudo que eu tenho Eu tô indo pro saco, mano Tô perdendo Não, não é? Porra, mulher. Sai daqui, mano. Ó. Toda hora catando item foda. Diferente, pelo menos, né? Só que nenhum eu posso usar, galera. Ai, que desgrama. Aí eu tenho que ir me desfazendo do que eu acho que eu não vou usar. É triste. Claro que eu posso colocar depois lá na caixa, armazenar. Eu tô ligado, galera. Mas o ideal seria já estar no nível bom. Pra não ter problema. Sai, mano. Não. Você viu o tamanho do bagulho que tá vindo ali? Nossa, mano. For me. É. 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 É, é um bagulho que não dá Tipo assim, por agora não dá Só queria mostrar pra vocês mesmo Mas já sabendo que ia dar ruim Eu vou precisar melhorar Tipo, meu boneco Minhas armaduras, minhas coisas Pra tentar ficar mais interessante Cara, dá jogo Porque por enquanto não dá jogo não Eu ouvi a galera comentando Falando, pô Calil Quando Quando eu joguei e tal Não consegui passar de nada Lá não, e eu falei, ah, esses caras estão exagerando Essa galera é ruim pra caramba, não é possível É galera, é possível sim É possível sim Misericórdia Achei que vocês estavam Zoando com a minha cara, não, vocês não Estavam É realmente muito difícil É aquele jogo, né De Farmar, farmar, farmar Melhorar, melhorar, melhorar Upar as coisas Até você ficar bom Espera aí, vem cá Time Time Tchau 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 Beleza Logo nós já arrumamos esse aqui também Vou levar esse posto qualquer dia Over meu antigo em Havenport Poder eles... Foo-lis, too Please, bring us more Vou pegar um monte de coisa que eu tenho aqui Mano, eu vou vender tudo, tá ligado? Ó, vem você pra cá, vai você pra lá, vem você pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai Tem muita coisa aqui que eu posso e tenho que vender, tá ligado? Ó, essas coisas aqui, ó, não é nem pra tá aqui, mano Deixa eu ver o que mais Você vai pra lá, você vai pra lá Tô mandando coisas que eu quero que fique comigo, sabe, galera? Ó, você vem pra cá Você Você Carne, velho, olha, pra que que eu tô colocando essas... Tô deixando essas coisas aqui Vai pra lá Vai, vai, vai Trazer mais coisas aqui que eu quero e posso vender Deixa eu ver Vai, vai pra lá 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 e vai pra lá Vou vender, vou vender Cara, eu acho que é isso Isso aqui certamente a gente vai ter acesso depois Certeza que vamos E aí mocinhas, já já a casinha de vocês aqui vão estar show de bola E aí amigão, vamos comprar umas arminhas Pega umas arminhas Uns trajezinhos Sei que você se amarra nessas paradas Nossa, as calças do serinho Puts, devia ter deixado lá, mas beleza Oh, aqui eu não tenho nada ainda para melhorar Lingote de ferro Refina, lingote de ferro Eu vou estar meio forte como o meu trabalho Olha Para criar lingote de ferro Olha lá, gostei Agora entendi Olha o escudão Machado lascado Corta línguas Vamos ver o que é isso Vai que são armas interessantes Ó São, hein Olha esse aqui Presa de javali Eu não sei onde pega, mas Tá, beleza Tá, beleza Eu preciso de dois Eu preciso de dois lingotes de ferro Para melhorar a nossa armadura E eu preciso Porque ela está só o grito da bexiga Olha, calça Já dá Ah, calça já dá Ah, calça já dá Calma Até posso comprar um Mas deixa Tá, vamos continuar Cara, esse aqui é para conseguir Cinco lingotes de prata Eu ainda não sei Como eu consigo isso Colete uma brasa Celeste Vamos lá Luvas De crápula Posso vestir? Posso Só que eu fico Pesadinho Tome Eu estou impressionado Com a queda de frame Nesse lugar Eu estou impressionado Eu estou impressionado Não, mano receba e e e e e e e e Caramba! Olha como fica lento, meu boneco! Nossa, 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 nossa! Morri! Morri! Boa! Cara, o boneco fica lento demais! Por causa da calça que eu vesti, mano! Da luva, na verdade! Eu vou ter que tirar! Cara, esse puta Brutamonte aqui não dropou nada! Triste! Triste! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa... Que delícia, velho. Espadão brabo. Suculento. Pura bucho mesmo. Não, não, não. Tudo isso aqui eu posso colocar na forja, mano. Ótimo. Tchau, tchau. Deixa eu só fazer isso aqui primeiro. Vai que, né? Eu sempre me arrependo, mano. Sempre me arrependo. Brabão, então. Putz. Olha lá, não falei, hein? Se eu não tivesse matado... Se eu tivesse... Não feito esse... Descanso aqui, eu ia me arrepender muito, mano. O que eu falo? O que eu falo? Quando tem uma vozinha que fala assim... Vai lá, descansa. Tem que descansar. É, vai lá. O que eu falo? Nossa, o que eu estou fazendo, mano? Errei o ataque, velho, era outra espada. Receba! Errei o ataque, velho, era outra espada. Come! Burrão! Dá zero para ele. Vamos! 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 Puta, quebrou a picareta. Vamos! 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 Ah, deixa eu ver... Ah, mano! Eu odeio esse bicho, mano. Nossa, eu nem soltei o maluco ali, ó. Será que dá? Não é? Precisa da chave, eu não tenho chave não. A galera na última live falou, mano, você pegou a chave, vai lá. Não peguei não, galera. Não faço nem ideia onde está isso. Eu sei que agora vocês assistindo, se os rapazes que estavam aqui da última vez souberem, eles vão falar, pô, vai ali, vai lá. Mas eu não vou ter como saber, mano. Pô, vai lá, vai lá, vai lá. Droga. Droga. Tome. Seu lixo. Eu realmente não faço ideia, galera Da onde tá o O esquema A chave pra poder salvar o maluco ali Eu me lembro que ele pediu pra caramba Me ajude, não sei o que Pevei pra vovó, mas Não sei Será que ali embaixo não tem nada Dá uma fuçadinha meio que de leve Assim, mas Acho que não tem nada não Oh, faltando a picareta Receba Ah 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 Não me lembro ele ter vindo aqui Opa Será que não é ali em cima não? Filho da mãe Não dá pra subestimar nenhum boneco desse jogo, galera Vai por mim Não dá, mano Ah A qualquer momento você pode se dar mal Até pelos bonecos assim mais bestas, mas você pode se dar mal Tentar fazer o mesmo caminho Ó É aqui, ó É aqui, ó Eu nunca tinha vindo pra cá Então vamos Que vi que tem coisa nova Ó Olha o abençoado ali, ó Olha o abençoado ali, ó Tá vendo ali? Tá vendo ali? Como que eu chego ali? Tem que ter um caminho pelo alto Sei lá, mano Não vai Ficando aqui Tem que ter um caminho Ah 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 Não, cara, mas eu acho que é ali, hein. O que é isso, mano? Jaspe. Deixa eu pegar um atalho aqui. Ó, mano, é ali em cima, velho. Como eu chego lá, eu não sei, mas é ali em cima. Tem que ter um meio, não é possível. Ó, não passa daqui, ó. Caraca, irmão. Porra, Calil! Será que é aquilo ali? Ah, ele vem direto, mano. Ele não para ali em cima. É, eu acho que não sobe, não. Ah, não para. Não para o caramba. É, só que não sobe, ó. Caramba, velho. Ah! Opa! Ah! Ah, tá de zoeira. Já te matei, mano. É, só que eu acabo caindo. Ah! Mas eu acho que aqui ele não sobe, viu? Era aqui que eu precisava subir, galera. Ali em cima. Sei não. Nossa, o boneco está bugado. Ah! Ah! Tchau, tchau. Seguimos com o caminho Vamos lá. 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 Ninguém cansa como o estilo Por que não a vida e Sacramentos e dores Eu senti a aura da sua apresenta Caraca Tá, já sei o que eu vou fazer Porque assim, só pra vocês entenderem Galera, na minha arma principal Eu fiz besteira Eu encantei ela Com dano cálido Só que ela é uma arma De pestilência É uma arma de dano pestilento E eu fiz besteira Eu upei ela Eu fiz tudo nela Só que eu coloquei a joia errada E aparentemente eu não consigo remover isso Olha lá O jogo não me mostra Ela mais Pra minha sorte Eu tenho duas E eu vou Buscar ela Pra colocar dano pestilento Vou, mano Começar a ajudar Isso aqui também Eu sei O que nós todos pensamos Eu acho que melhorando A loja ali Vai aparecer alguma coisa Pra remover a joia Não é possível, mano Não tem nada Tá aqui Vou levar você pra lá E antes que eu faça Cagada com você Eu vou mandar você Pra cá Vai pra lá também Acho que é isso Só que ela tá no nível 1 ainda Vou ter que aumentar Melhorar ela Tudo de novo Mas fiz besteira Fiz besteira E eu tive a sorte De dropar duas Fui muita sorte Tem gente Tem gente que tá Jogando, jogando, jogando E não conseguiu ainda Nenhuma dessa E no meu caso Acabou dropando duas vezes Só fico pensando numa coisa Quando o jogo sair, mano Será que eu vou conseguir Passar O save daqui pra lá Pô, seria animal, né? Minha vida Minha vida tá no berro Começar tudo do zero, mano Começar tudo do zero Olá, meu amigo Primora pra nós aí, amigão Picareta Picareta Lingote de cobre Lingote de ferro Tá bom Vamos, moça Agora sim Vamos fazer o negócio Certo aqui Manda o dano Pestilento Causam 4 a 15% A mais de dano Pestilento E é isso Que eu preciso Manda Agora sim Dando pestilento É isso aí Manda o dano Criatinho Life and death In the balance Pestilento 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 Os olhos da cidade Olha, eu tenho mais um de pestilência pra poder usar Peraí, mano Life and death In the balance Será que eu consigo colocar na outra? Não Sabia Tá bom Tá bom Tudo bem Mas Aqui é resistência As coisas Tá bom Tá bom Esse maluco Que fica procurando a esposa dele Báulé 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 Criatinho Colocar a picareta Aqui de novo Frasco de vigor pequeno Pô, compra Váulé Váulé É isso É isso É isso Já aprendi as receitas dele Nossa Váulé Valeu aí por essa comida cara Váulé 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 Só que é o seguinte cara Eu não preciso de duas armas Lentas Uma tem que ser rápida Outra coisa que logo vai pro saco é esse Essa minha Esse meu machado Mano Tô cortando coisa demais com ele Não sei como não miou ainda Ah lá Bugou galera Vocês tão vendo O lugar de árvore Tá parecendo a vida De todas elas Bom Melhor Consigo ver as coisas Árvore Picareta Tudo Minério Opa 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 Brincadeira de grind agora Né galera Tipo como não tem mais história Não tem mais nada O negócio é ficar forte Pra conseguir fazer os desafios Se eu subir mais um nível aqui Nessa Nessa gravação Eu já fico feliz pra caramba Aqui tem um caminho Que eu descobri recentemente Que eu estou me colocando Ó Tipo como não tem mais É Um Que eu skal É Ou Que eu Ó, diamante, eita, mano, isso aqui se pá é um bagulho de gelo, hein? Será? Ah, poderia ser, né? Eu ia ficar feliz. Jogo lindo. Jogo lindo. Quanta sorte, vacilão. Oh, argila, mano. Difícil de achar, hein? Caramba. Você que tá aí acompanhando e tá jogando também, você tá achando argila com facilidade? Cara, é difícil demais. Bichinho chato. Não quebra, não? Quebra, não. Que lugar bonito, mano. Na moral, galera, esse jogo é um colírio. É um colírio, cara. Ai, não, morri. Que fome. Muito bonito demais, mano. Ó, com mais esse aqui eu já vou conseguir... Opa, 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 opa. Já vou conseguir melhorar mais um estabelecimento. Boa, sete rango. Bom, o pai e filha que ficavam aqui eu nunca mais vi, mano. Vocês acharam eles em algum lugar depois? Eu nunca mais vi eles. Bom, o pai e filha que ficavam aqui. Olha, bichinho, mano. Ó, vai ficando de noite, mano. Muda toda... Olha, iluminação. Obviamente, né? Mas o som também dos animais... Ó, começou a aparecer o som de um monte de sapo, tá vendo? Tá ouvindo? Que louco. Sério mesmo, tesão? Ai, que beleza. Serra, não sei das quantas. Pegamos bastante coisa. Tudo pra vender depois. Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, mano. Porra? Porra? Interessante. Cara, que movimento da hora, velho. Interessante, interessante. Interessante. Vamos cortar a árvore? Não. Vem... 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 Ai, que lugar é esse, mano? Onde vai? Eu não duvido nada, cara. Existem lugares que eu ainda não conheço, tá ligado? Nossa, foi mal, buchinho. Não era pra fazer isso. Poxa, duas caixas? Que loucura. Galera, dá pra ir pra mais lugar, hein? Ó, esse lance aqui do urso aqui, ó. O que será isso aqui? Lá em cima eu consigo ir, hein? Não sei como, mas... É, deve ser possível. Ó, ali, ó. Um lugar pra se agarrar. Será que não? Deixa eu tentar me localizar, mano. Que lugar? Aquilo é dentro da cidade, né? Ó, aí eu não sei não, hein? Ó, é perto do maluco da comida, mano. Ah, tem como, mano. Tem que ter. Ah, eu vou lá, mano. Vai que a gente descobre um lugar novo. Sei lá. Eu nem sei, na real, né? Se o... Se o que eu vi dá pra escalar e tal, mas, ué. Vamo ver, né? Vai que dá, mano. Ó, o tio do Rango tá aqui. Eu vou arrumar sua casinha, tio do Rango. O dia do Rango é uma desigualdade, assim como eu estou preocupado. Ó, o salsicha? Eu ouvi que você conhece o Ellsworth. Ó, o salsicha? Eu vou dizer um monte de coisas sobre ele, mas, eu acho que ele é o melhor líder no todo o rango. Nossa, é doidão. Então, amanhã, amanhã, foda-se, ele deveria ser... Pintou, hein? Pintou, hein? Mas, onde ele vai vai, é sempre certo. Ok, inspirador. Ó, mano. Dá, hein? Dá, velho. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Sabia, mano. Ó, lugar que a gente nunca veio. Lugar completamente novo pra nós, ó. Ainda bem que eu vi, mano, o negócio. Eu falei, caramba, mano. Aí, ó. Pena que não leva pra onde eu queria. Que é ali embaixo, ó. Mas, se pá... Se eu cair aqui, eu me machuco? Será? Eu me arrebento? Ah, escadinha! Sucesso, Liu. Sucesso, galera. Sucesso. Tem até o rato assassino aqui. Aê, mano. Não conheci esse lugar, galera. De verdade. Tô mó feliz. Você... Sai daí essa mão que eu não quero. Agora o tesouro eu quero. Cara, olha aí, ó. Lugar novo, pessoal. Que louco. Tchau, 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 tchau. Não sei por que isso aqui não abre, mano. Mas, beleza. Vamos por aqui, ó. Devia ser argila, né? Não é argila. Eu tenho argila aqui. Se fosse isso, ele só ia agregar as coisas, mas... Carvão. Ah, raiz, mano. Eu nunca vi isso. Para quieto, bicho. Caraca, que animal. Caraca, que animal. É um lobo. Sim, mas... Diferente. Esse foi completa novidade para mim, mano. Louco. Louco. Não. 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 Nós pegamos tanta coisa, né, mano? Olha onde nós fomos sair Olha onde nós fomos sair, velho Mas nunca iria imaginar isso aqui De jeito nenhum Aí, ó O lugar dos urs Caraca, mano Animal, muito bom, muito bom, muito bom Mas tem uma parada Que a gente ainda não sabe, mano Que é Lá nos portais No portão Da cidade Tem outra escadinha lá Que eu não faço ideia O que ela significa Ou melhor, da onde ela sai, né On patrol Mas massa, cara Massa, massa demais Opa Vamos lá Vamos lá Fica tranquila, moça Eu vou reparar isso aí pra você Ah, bem, eu acho que você não é diferente do que o resto Pelo menos Pelo menos o meu Gordon Tem um bom Sof Belly Para mim Para me Para restar minha cabeça Ah Eu gostaria que eu pudesse oferecer você uma cama para a noite, Serum Mas até que esse lugar tenha construído Relaxa, você não sabe Mas é eu que estou reformando esse negócio aqui Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Lingote de cobre Lingote de ferro Vai lá Logo eu vou começar a comprar as coisas para pôr na minha casa Tá ligado Por hora eu estou aqui ajudando a galera Ó a sua taverna aqui, Carolina Ó, ó Ó Pronto Daqui uma hora a sua taverna vai estar linda aí Sacramento Putz, isso aqui é a cidade em um todo, tá ligado Eu acho Só que esse argila aqui que é o B.O. Garantindo acesso fácil ao mercado de sacramento É mesmo Peraí Mais um eu já ajudo a barraca de artesanato também Ó, eu usei argila aqui, mano Água E aí Tá ligado Hummm... Sim cara, eu sou um Serim, famosíssimo. Pô, eu queria subir de nível mais uma vez pelo menos, viu? Ah, uma visão? Sim! Você vai vincular em um fogo profundo e você vai cair para o Dizzy Inc. Tá, você tá falando? Tá, esse aqui não vai mudar em nada esse maluco aqui. Ó, falta pouco para a gente upar mais um nível. Olha esses frames, meu deus. Não é mesmo de todos esses toques, Topo. Ficou todo o tempo digging no quarry, colocando esses cranes e portas em? Parece que o PED está aqui para... Tome esse dano de Pestilência aí, meu amigo. Tome esse dano de Pestilência aí, meu amigo. Já vai capotar, ó. Capotou. É, esse lance de Pestilência aqui é uma delícia. Olha, eu não tinha notado você aqui, não. Nada... Caraca, eu não tinha notado você aqui. Caraca, eu não tinha notado você aqui. Batata, mano, não Mais uns 4, 5 inimigos que a gente matar Eu acho que a gente consegue upar Eu acho Olha o lobão apareceu ali agora Rapaz, o lobão apareceu ali Bifão de lobão Não quero essa linguinha fedida de vocês não Take? O que é isso, mano? Use para infundir Caraca, quero experimentar Por hora Tem uns bifão muito louco que eu estou jogando fora, né? Aqui embaixo eu sei que tem um daqueles bichos chatos Tomando conta aqui, ó Vai, aparece aí Vai aparecer, cadê? Não apareceu, não Tem um bichão chato daqueles que saem da terra Eles aparecem aqui Vai um pouquinho para upar Ah, menos mal Eu vim aqui só para matar ele, mano Mas não apareceu Eu acho que era demais Super Caramba Pior que tudo que tem aqui eu vou acabar usando Menos a batata Isso aí, cara Deve mudar o pack Ô, louco Danoso, hein Danoso Toma aí, então Blimey Olha aqui, vamos pra agora Olha lá Olha o que a gente pegou Usar Aô, nível 16 É nóis, meu lindo Vamos lá Vamos de força aqui Build full focado em força, mano Pô, deixa eu só Aqui Dinheirinho Pega o dinheirinho Galera E é basicamente isso, pessoal Seguinte Daqui pra frente É só farm, farm, farm Até ficar mais forte E ir lá fazer os desafios Pergunto Vocês querem que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo aqui Essas estreias Pra que vocês acompanhem essa evolução Porque agora vai ser mais do mesmo, tá ligado? Até a gente ficar forte Eu vou ficar repetindo esse mesmo ciclo que vocês viram hoje Até chegar No maior nível Chegando no maior nível Pelo menos No nível Não é maior nível, né? Mas 21 pra cima Aí eu vou tentar enfrentar aqueles desafios de novo Mas comentem aqui Calil, quero ver todo o processo Ou Calil Não Quando você chegar no nível 21 Aí você volta e continua Que daí eu tenho um norte pra saber como é que vai ser Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo Beijo no coração Sucesso é nóis Valeu!